Quando eu era criança, minha mãe deixava eu na casa da minha tia. Minha tia, ela era uma suposta babá. Na casa dela aparecia uma creche e lá tinha um monte de crianças. E lá, nessa casa da minha tia, que eu conhecia um menino que ela cuidava. A gente brincava de vez em quando, porque como ele era 5 anos mais velho que eu, ele já era mais menininho, eu ainda era muito meninzinha. Só que com o tempo, ele parou de ser cuidado pela minha tia, eu também, a gente cresceu e nunca mais nos vivos. O tempo se passou e quando eu completei 16 anos de idade, eu estava indo de manhã para o ponto de ônibus com a minha mãe para eu ir para a escola. E quando eu cheguei, quem estava no ponto? Ele. E minha mãe virou e conheceu e falou, olha filha, você lembra dele? Eu falei, lembra, a gente se cumprimentou. Eu senti aquela troca de olhares e aí eu fui e adicionei ele no Facebook. Eu sabia o nome e o sobrenome dele, né? Quando eu adicionei ele, eu vi lá um relacionamento sério. Eu nem falei com ele, deixei para lá. Ele estava tão lindo. Só que ele veio falar comigo e, claro, eu respondi. Ele pediu o número do meu WhatsApp e eu dei. E nós começamos a conversar. Duas semanas conversando e eu já estava completamente caidinha por ele. Eu estava muito apaixonada. E aí, decidimos nos ver e ficar, mesmo com ele namorando. E a gente começou a ficar. Ficar três meses ficando e eu comecei a enxergar o saco dele. Porque ele vivia falando que ia terminar, que ia terminar e nunca terminava. E aí, ele foi e terminou o relacionamento dele. E assim, a gente pôde se assumir para o mundo. A gente foi passando, o tempo foi passando. Como ele era mais velho do que eu, eu estava num nível de vida e ele estava em outro. Então, eu estava terminando o ensino médio e ele estava fazendo faculdade. E lá na faculdade dele, tinha uma menina que eu vivia cismada com ela. Sabe? Aquela intuição de mulher de aberto da alma, alguma coisa que eu dizia que estava errada. E ele me via falando para parar de ser paranoica, que não tinha nada. Que ela era uma menina que andava no grupo de amigo dele. Mas que ele nem era chegado nela, nem trocava ideia com ela e tal. E eu acreditei nisso, né? E o tempo foi passando até que um dia, depois da faculdade dele, eu apareci de surpresa na casa dele, depois da faculdade. E ele chegou com um batom na camisa dele, no pescoço da camisa. Ele nem tinha visto, estava sujo, entendeu? Não era um beijo, era sujo de batom. E aí na mesma hora, eu fui, comecei a brigar com ele, falou que eu estava doida. Eu entrei no Instagram, entrei no Instagram dela, no story dela. Eu fui assistir os stories dela. Ela tinha postado um story na faculdade com a mesma cor de batom que estava na roupa dele. Aí eu surtei, gritei, xinguei, terminei, fui embora. Sabe? E ele foi atrás de mim, tentando voltar. Aí eu disse que não. Eu estava passando por problemas dentro da minha casa. Passando por processo de vestibular. Eu não estava conseguindo ficar bem e tinha término. Eu comecei a ficar depressiva, a ficar mal, a ficar bem maquiada com tudo que acontecia. E ele continuou insistindo para voltar comigo e jurando de pé junto que não tinha me traído. Depois de quase dois meses que a gente estava nessa, de conversando, mas sem voltar. Ele pedindo para eu voltar, eu voltei. Só que parece que todas as vezes que eu estava com ele, eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Me vinha na cabeça, eu comecei a cismar demais com ela. Eu não conseguia esquecer essa menininha, essa menina vivia na minha cabeça. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu não vivia mais a minha vida. Eu não conseguia perdoar ele de coração. E eu estava tão saturada de tudo que eu estava passando que eu decidi terminar de vez. E acabar com aquele relacionamento. E ele mesmo assim continuou atrás de mim, continua existindo, mas eu falei que não queria e não voltei. Três meses depois que a gente termina, ele simplesmente assume relacionamento na internet. Com quem? Com ela. Cara, eu fiquei tão baqueada na hora, eu tive certeza absoluta que ele estava me traindo mesmo. Que os dois anos de relacionamento foram mentirosos. Que ele realmente estava com ela e estava comigo. Que ele nunca deixou de ficar com ela. Que ele mentia para as duas. Nossa, passou um monte de coisa na minha cabeça. Mas no final das contas, eu me pergunto. O que eu esperava de um relacionamento? Que ele começou um relacionamento comigo e traindo a namorada dele. Então é claro que ele também me trairia com outra pessoa. Então é aquela lei do retorno, né gente? Eu plantei, eu colhi. E isso foi muito bom para o meu amadurecimento. Porque depois que eu terminei com ele, eu assumi um relacionamento com outra mulher. Eu passei pelo processo de sair do sofrimento que eu estava vivendo. Hoje eu tenho outro relacionamento completamente saudável. Eu não faço nada com ele que eu gostaria que fizesse comigo. Nada que eu não gostaria. Eu vivo mais em paz. Eu vivo com a consciência limpa. Eu vivo mais tranquila. Então gente, é isso. Às vezes a gente fica triste com o que o outro faz com a gente. Mas a gente não percebe que a gente fez a mesma coisa com outras pessoas também. Oi, oi, mais gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala sobre a lei do retorno. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Essa história é uma história bem assim mesmo. Não espere que uma pessoa vai trair a namorada com você. E depois vai separar da namorada e vai te assumir. Que isso não pode acontecer com você. A qualquer momento você está sujeita a passar por isso. Ele também está sujeita a passar por isso os dois. Por mais que vocês se amem, que vocês se querem, que vocês não acreditem que isso vai acontecer. Uma hora ou outra a justiça vem. Uma hora ou outra você precisa colher o que você plantou. Não tem como, digamos, plantar soja e colher arroz. Se você planta soja, você vai colher soja. Se você planta traição, mentira, desilusão. Você vai colher a mesma coisa que você plantou. Mesmo seu relacionamento sendo rios de flores, jardim de flores. Então é isso, gente. Deixa nos comentários o que você está achando essa história. Me manda sua história também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.